Música Tudo pronto pra bola rolar Campeonato Brasileiro Que tem o Atlético Mineiro líder Mexe na bola o time do Santo André Bola rolando pra você ligado Em Santo André Esporte É a sétima rodada do Campeonato Brasileiro Bola invertida aqui na esquerda Apareceu pra cortar aqui o Arthur Arthur perde o lance, recuperação do Fabiano Fabiano toca a bola por dentro Bom momento do um, jogou pra área Vai lá em cima, o Cezinha tocou de cabeça Jogou a bola pra fora Você vê de novo, ó A tabelinha do Fabiano com o Helder Granja Helder Granja tentou por cobertura Vai lá em cima, quem cortou foi o Cezinha E você observou por essa imagem Que o zagueiro Ciro Helder Granja vem cruzamento Bola pra área pro Fabiano de cabeça Embaixo da trave Cortou de qualquer jeito o Marcel Segunda bola do Dutra Fez a individual Arris Copa o Daneka por baixo Fazendo a defesa Um pouco mais à frente Recebe o Hugo Faz ali a proteção Faz o paredão Trabalhou com o Helder Tabelinha feita Pro Helder Granja E a defesa do Daneka Vou te falar uma coisa Viu, Ademar Uma imagem aqui da sequência Eu achei que essa bola não saiu não do esporte Que vem no ataque de novo com o Hugo Arriscou pro gol Foi pra você É nóis Hugo Número 30 Aos 24 minutos desse primeiro tempo Ele recebeu a bola Na entrada da área Achou espaço Arriscou A direita do Neneka Que foi pra bola Você vê de novo Mas a bola Quicou Quicou no terreno Enganou O goleiro Neneka Faz 1 a 0 Esporte Hugo Esporte Aos 24 minutos Marcou o primeiro gol E até que demorou Pra sair o primeiro gol do Esporte O Esporte domina totalmente a partida Já tinha criado Quatro grandes oportunidades E aí Luiz Ademar Ele vai ecoar o Elvis Pra lateral esquerda O Elvis já fez algumas partidas Ali na lateral esquerda E realmente o Elvis No meio de campo Não tava criando quase nada Com o Rodrigo Fabre Ele pode dar um pouco mais de velocidade E pode ajudar o Marcelinho Carioca ali Vem no contra-ataque O Cicinho O Cicinho jogou pra trás Pro Elvis Gol Do Santo André Elvis Número 10 Pra alegria do torcedor andreense Jogada pela direita Do Cicinho Cruzamento pro Elvis Elvis de pé direito No canto direito do Magrão Que só olhou A bola entrar na sua rede Um Santo André Um Esporte aos 30 minutos E empate o jogo Elvis Por todos os ângulos pra você E demorou 30 minutos Pro Santo André Poder fazer a jogada principal Que é a jogada de linha de fundo O Cicinho Primeira vez que foi até a linha de fundo Cruzou na medida O Elvis apareceu ali Bateu de perna direita Que não é a forte E fez um belo gol A arbitragem autoriza O Hugo Pra cobrança O Neneka faz a defesa Foi lá em cima E trouxe a bola Você vê de novo Ele deu um toquinho Por cima da barreira Luiz Ademar Chegamos Na casa dos 39 minutos Desse primeiro tempo Mexe na bola O time do Esporte Bola rolando Pro segundo tempo Aqui no Estádio Bruno José Daniel É o Campeonato Brasileiro Santo André Esporte Eldon Recebeu no meio do campo Já passou pela direita O Granja Ele que recebe Faz a função Pedalinho de fundo Vem cruzamento Bateu em cima do zagueiro Olha o rebote Uma Bum A bola vai Pra fora Que chutaço Do Fabiano No cruzamento Do Eldon A bola tocou no zagueiro Você vê de novo Sem medo de ser feliz Ali o Fabiano Pegou Eldon Faz a proteção Pro Fabiano Vem cruzamento Vem bola pra área Subiu lá em cima O Wilson Olha o Eldon Entrou na área Riscou Chute Pra defesa Do Neneca É uma boa Sim O jogador Vamos ver agora Vamos ver esse ataque Do Eldon Eldon ganhou do Cezinho O Eldon Fez Tudo Certo Foi levando Foi caminhando Aí o Santo André Trabalha com o Ricardo Conceição Aqui pela direita Passa o incansável E o Fernando A bola vem pra ele Mas antes o Dutra Que deu o passe Pro Nunes O Nunes agradeceu Fez a finta Achou o espaço Tocou de pico De chuteira Aí o Escobar Evita a saída Da linha de fundo Cruzamento pro Nunes O Nunes chegou bem Ali como zagueiro De novo o Rodrigo O Fabri experimentou De longe A bola tá viva Tá quente demais Pro Magrão Fazer a defesa Em dois lances Dois tempos Você vê de novo O chute do Fabri Pegou no peito Do Magrão Lá na segunda bola Ele corrigiu Fez tudo certinho E essa é uma especialidade Do Fabri Chute de fora da área Ele pega muito bem Na bola Marcelinho trabalha Com o Conceição Conceição no meio O Rodrigo Fabri Deu um tapinha Na bola pro Escobar Pra arrumar Pra fazer Perdeu Escobar Ele dominou Quando a bola Caiu Prensou no gramado Vem cruzamento Pro Marcelinho De novo o passo Luciano Henrique O Weldon preferiu Jogar no meio Quem aparece é o Fabiano Ele pega bem De longa distância Arriscou Bola perigosa Pro Neneka Fazer a defesa A limitragem Autoriza Luciano Henrique Emeaçou no primeiro lance Até o bandeira Caiu na dele Toca a bola pro Weldon Tá valendo Pra defesa do Neneka Uma defesaça Com muita coragem Do Neneka O bandeira disse Que tava valendo tudo E o Weldon Perdeu Uma grande oportunidade Ou então Méritos Pro goleiro E eu vi Luiz Ademar Na hora da cobrança Do Luiz Henrique Quando ele enganou Até o bandeira Foi pra linha de fundo E voltou E a condição Era super legal Super legal A gente percebe Que tinha um jogador Acredito que era o Nunes Até na bola E ele dava condições Tinha dois jogadores A frente Mas não participaram Da jogada Ainda vem o Cicinho Cicinho Expulsão Porque o Durval Já tem cartão amarelo O árbitro Tá apenas conferindo Ali ó Dá o amarelo Consequentemente O vermelho Tá expulso Marcelinho com o pé direito Vai pra cobrança O Marcelinho Levou perigo Não ouve o desvio A bola vai pra fora E você ligado No PFC Você pode participar Da nossa sessão Inter-Gol Segunda bola Do Santo André Vem chuveiro Vem bola pro Nunes Na trave Gol Do Santo André Marcel Número 4 No cruzamento Para a área O toque de cabeça Do Nunes O mergulho De cabeça Do Marcel Você vê de novo O bandeira Disse que tava Tudo legal O toque do Nunes A bola Beijou a trave No rebote O mergulho Do Marcel Que marca No finalzinho Do jogo Pra alegria Do torcedor Andréense Pro Marcel 2 Santo André 1 Esporte de virada E a pita Edivaldo Elias Da Silva O Santo André Conquista A sua Segunda vitória No campeonato Brasileiro E que vitória Ale Oliveira 2 a 1 Que dura Diga 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 Diga